Festa do interior! Dicas! Que tal um look super na moda para o São João? Para os meninos! Camisa listrada fazendo sobreposição, que é um dos fortes da coleção Inverno 2009. Com uma camisa tricoline de botão aberta, cinto de lona para deixar o visual mais despojado, calça carrot e pra finalizar, bota estilo country. Pronto! Tá aí um super look pra curtir o São João! Festa do interior! Oferecimento! Zorçã! O seu estilo danado de bom no São João! Paraguaçu! Seminovos com crédito facilitado e garantia Siga! Bomba Baiana! Sete sabores de polpas energéticas 100% naturais! E Boulevard! Há 10 anos o seu shopping!